É teu este momento de adoração Não tenho nem palavras para me expressar No brilho dessa luz que vem do teu olhar Encontro o meu abrigo, o meu lugar E quando estamos juntos, entre nós estás Passando em nosso meio a nos abençoar E tocas com ternura com a tua mão A cada um que abre o coração Minhas mãos se elevam Minha voz te louva O meu ser se alegra Quando estou em tua presença Senhor Minhas mãos se elevam Minha voz te louva O meu ser se alegra Quando estou em tua presença Senhor Anh mãos se elevam Tuukteste milagre Agregandoikkeber Pagando-se Pagando-se Te Wing praise É teu este momento de adoração Não tenho nem palavras para me expressar No brilho dessa luz que vem do teu olhar Encontro o meu abrigo, o meu lugar Enquanto estamos juntos, entre nós estás Passando em nosso meio a nos abençoar E tocas com ternura com a tua mão A cada um que abre o coração Minhas mãos se elevam Minha voz te louva O meu ser se alegra Quando estou em tua presença Senhor Minhas mãos se elevam Minhas mãos se elevam Minha voz te louva Minhas mãos se elevam Minhas mãos se elevam Quando estou em tua presença Senhor Minhas mãos se elevam 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 A primeira que comungou foi a Virgem Maria A primeira que recebeu Jesus no coração A primeira que anunciou foi a Virgem Maria E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu Foi por ela que aconteceu a primeira adoração E quando os magos a encontraram Houve a primeira grande exposição Mãe, capela do Santíssimo Sagrado do amor Expõe para nós teu Filho Expõe para nós teu Filho Mãe, capela do Santíssimo Morada do Senhor Expõe para nós teu Filho Expõe para nós teu Filho Em meio ao ostensório do Senhor Grande Mãe de Deus Ao olhar a brancura da hóstia consagrada Lembramos, sem dúvida alguma, o teu leite materno Que gerou, que deu vida ao Verbo de Deus Ensina-nos Ensina-nos a adorar o teu Filho Em cada tabernáculo, em cada missa Em cada comunhão que realizamos Mãe, nós te amamos Amém 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 Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Mãe, capela do Santíssimo Morada do Senhor Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Primeiro o sensório do Senhor Mãe, capela do Santíssimo Sacário do amor Expõe para nós teu filho Mãe, capela do Santíssimo Sacário do amor Expõe para nós teu filho